Sua música ponto bom, vai aí embaixo o CD do vaqueiro que é moral viu Mateus 6, um moral de prexão Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Vou te mandar uma mensagem, você visualiza E você não responde Fica machuca, machuca Ardeba só se lida Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça e revisa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça e revisa Alô, dono do bar Mateus 6, um acidente O senhor é papai, setor e vaqueiro Eu vou me dar milênio pra do show Mais uma semana que eu tô te ligando Você não me atende Vou te mandar uma mensagem, você visualiza E você não Fica machuca, machuca Ardeba só se lida Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça e quebra a mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja E hoje eu vou me embriagar Hoje não tem saideira Traz cachaça e quebra a mesa Aí há mais uma no swing Quem ouve Sucesso pra falar de amor, viu? Mateus 6, um moral de prédio, senhor O nome dele é Lugasso Agora meu parceiro, o Magrício, cada bola Sucesso pra falar de amor, véi A do jogo acabou Esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração até se apaixonou Dormi do meu lado Fico aqui de imaginador Mas como foi cair Nessa farsa de amor Foi parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por ter mostrado Esse amor falso Foi parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por ter mostrado Esse amor falso Abre o jogo acabou Por ter falso amor Confiei, me entreguei Quando elas dançaram E dançaram Tu vai e para, viu? Imaginando Mas como foi cair Nessa farsa de amor Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Já sei que tu quer cantar Parabéns pra você Que me fez entender Que meu coração só quer você Obrigado Deixa o artista todo, viu, velho Deixa eu ver Vai Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por ter mostrado Esse amor falso Parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por ter mostrado Esse amor falso Por ter mostrado Eita, Jéssica Foi tudo que me deu ruim Eu passei já Eu passei já Oi, a noite Alveira Essa não é Você se merece Mas a sua história Não vai acabar Amém A que se faz A que se paga Ela foi bom Esse cara Foi casa Tia, uma amiga Tia, uma amiga E agora eu vou ligar Pra ela Dar a missa Que ela tá do céu Ela tá livre Como passar nenhum Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Diego Foi tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido E traí Eu nunca te traí Ela porque a voz tava aqui Foi pra não ele sim A dor da lingerie E eu comprei pra ti Foi tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou em nada E esse que eu tenho agora Foi cobrado na minha Mateus 6 Um morado em abril Pensando bem Você se merece Mas a sua história Não vai acabar bem A que se faz A que se faz A que se paga Ela foi com esse ara Por causa de uma amiga De uma amiga E agora eu vou ligar Pra ela Dar a missa Que ela tá do céu Ela tá do céu Ela tá do céu E eu reclamo Como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Diego Foi tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Me trair Eu nunca te trair Eu deixei, baby, alô Oi, Diego Foi tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me trair Eu nunca te trair Ela é o Japão Estava aqui Foi tudo bem Sim A lona Não ganhei E eu compreendim Foi tudo bem Eu te dei De que eu te confiei Mas onde que eu errei Isso foi nada Eu sou meu parceiro O lugar só gravando tudo Amanhã tá no Suamosca.com Você vai lá embaixo Eu serei gravado na Milênio O cara de feio Vai Vai, cabra boa Mateus 3 O Moral de Pré-de-Santa Olá, galera O parceiro Olha a grana Vai, 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 sai Pega nas cabeças Meu vaqueiro Vai Vai, sai Lé, vai Aí, ó Tô melhor lá Dos palitos Tô todo mundo Vai, vai, que já Tá derrubindo De minha Vai E a mulher Mais bonita Nesse mundo Tem o seu corpo Parecendo violão Pedei a ela Pedei a ela pra me dizer Seu nome E ela disse Meu vaqueiro Digo não Pedei a ela Pra me dizer Seu nome E ela disse Meu vaqueiro Digo não Vai, vai Boiadeiro Vai Vai, vai, vai Boiadeiro Vai, vai Boiadeiro Vai Vai, vai Vai, vai Vai lá nas cabeças Vé Mateus Tô melhor na região Tô melhor na região E a morena Mais bonita Nesse mundo Tem o seu corpo Parecendo violão Pedei a ela Pra me dizer Seu nome E ela disse Meu vaqueiro Digo não Pedei a ela Pra me dizer Seu nome E ela disse Meu vaqueiro Vai, vai Beiji pra ela, bonhadeiro A diferença é a gasolina Matheus Cedês, o moral de prejuízo Trabalhando bem, né? A gente tá no céu, o céu é o seu pai, o Raquel Unido Olha aí, meu Raquel Olha lá, vamos ver a sombra Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se falha Ela foi influenciada por causa de uma amiga De uma amiga E agora eu vou ligar pra ela A notícia que ela tá me espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego Foi tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido? Entra aí Eu amo que eu te falei Cala boca boa, estava aqui Foi quando ele se falou da lingerie E eu comprei pra ti Foi tudo que eu te dei E te confiei Foi sorte que eu errei Sou ingrata Eu sempre se liguei agora E como a culpa é minha Mateus Você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se falha Ela foi influenciada por causa de uma amiga De uma amiga E agora eu vou ligar pra ela A notícia que ela tá me espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo, baby, alô Oi, nego Foi tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido? Entra aí Eu amo que eu te falei Cala boca boa, minha mãe, estava aqui Foi quando ele se falou da lingerie E eu comprei pra ti Foi tanto que eu te dei E eu comprei pra ti Foi tanto que eu te dei Mas onde que eu errei Eu me serei E me serei Alô Oi, nego Foi tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido? Entra aí Eu amo que eu te falei Cala boca boa, minha mãe, estava aqui Foi quando ele se falou da lingerie E eu comprei pra ti Foi tanto que eu te dei E eu te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Eu sou ingrata Agora Mas como a culpa é minha Achou pra mim Estou lembrando que em sábado Estarei na cidade de Verdejante No papel do parceiro Jairso Gomes Pisadinha Eu mei da pisadinha, viu? Olha só Mais um acento de mim Que é o meu pai Mas eu sei O Moral de Prédio Santo Já derrubo em boi mesa Não na pensão É a loguero Foi bom desempenhar o chão A violência dessa velha E ela me amarrou Com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos E o coração do raqueiro Tô lembrando mais um bombom E colocando a brisa Um torrinho ao lado A turma do coroa Tá aí, ó Ela me agemou No laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos E o coração do raqueiro Tô lembrando mais um bombom E colocando a brisa Um torrinho ao lado Enferrado Enferrado Marcado Pela paixão Vai, vai Daia nessa cabeça Eu sei O Moral de Prédio Santo O coração dela venceu Na lixo da igreja Só até sei que perdeu Foi eu Já derrubo em boi mesa Não na pensão Só caminhão Na paixão Nessa mulher Tem moleza E põe ao chão E ela me agemou No laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos O coração do raqueiro Tô lembrando mais um bombom E colocando a brisa Um torrinho Nas derrubo Marcado Pela paixão Ela me agemou No laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos O coração do raqueiro E colocando a brisa Um torrinho Nas derrubo Marcado Pela paixão Ei, ó É bom demais Aê, velho Meu parceiro João Henrique Não vai não Ele não vai não Vai lá mais um Ação, menino E o CD Um moral de prédio santo É pra dançar coisando, velho Pra letrar Vai Patrício Cabramon É o nome da perna É bem gostosinho assim, ó Hoje vai ter encontro de paredão Olha a novinha Vai descendo até no chão Separa o zé E posso adorar É sexta-feira Vai rolar Não vem mais Hoje vai ter encontro de paredão Olha a novinha Descendo até no chão Separa o zé E posso adorar É sexta-feira Vai rolar Não vem mais Já convidei a bruninha Rafaela Fora todo mundo Na moscoteira Pesta Eu sou a de ronha Terra, som e maçã Comece, ó Na descidinha ela vai quicar Quica, quica, quica Quica, quica Sem parar Na descidinha ela vai quicar Quica, manhinha Vai quicando devagar Na descidinha ela vai quicar Quica, quica, quica Quica, quica Sem parar Na descidinha ela vai quicar Quica, manhinha Quica devagar Que agora pode, viu? É, é Vai no parceiro Adriano, bichão Mas não é só ver Eu tenho surada aí, ó Matheus Cedeira A música é motocom Vai lá embaixo O CD do Raqueiro Que é moral Vai Hoje vai ter Encontro de paredão Olha lá Não é Tom 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 Hoje vai ter Encontro de paredão Olha lá Tchau Tchau E a corrida, e a brudinha, e a rapalhada E fora todo mundo, a musculpeira peça A farra é boa e não penhora Eu tô, mas quebra-bocas, ou me dá deu Na descidinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na descidinha ela vai quicar Quica, maninha, eita, Jéssica Na beijadinha ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar É pra dançar e coisando, viu, Leandro? Quica, maninha, vai quicando e vai dando Vai, vai É por isso que eu digo, viu? A ralapa de preguiça que eu tô hoje, velho Vamos, garçom! Carra tudo aí, bichão! Jogar mais um, meu rei! Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vem as caras Vai, recebe o óleo Mateus Cedês O moral de prédio santo Tomara, André, amor! É pra trocar no paredão Não volta quando é seu zé No posto de gasolina No carro e de picolé Em toque de celular Despertado de cavaré Ora, meu menino, mostra aí como é que é Nota a mãozinha pra trás tać a mão pra frente E dá uma enterradinha E dá uma enterradinha E dá uma enterradinha E dá uma enterradinha Sucesso do coroa do Playboy E dá uma novinha E já erra E dá uma enterradinha E já erra É pra dançar e coisando É pra tocar no paredão, no rodador, no seu zé Não posto nem azulina no carrinho de picolé Nem toque de celular, despertador de camaré Agora meu menino, mostra aí como é que é Eu vou até as mãozinhas pra trás, indo na boquinha Eu te amo pra frente, dá um enterradinho, enterra, enterra E dá um enterradinho, enterra, enterra, e dá um enterradinho Sucesso do coroador, no rodó, e da novinha E dá um enterradinho, enterra, e dá um enterradinho Sucesso do coroador, no rodó, e da novinha Sucesso do coroador, no flimão, e da novinha Baca nas cabeças, sorim! Bora, louca só! Cadê bem? Como é, como é? E terra, e terra, e da uma enterradinha E terra, e terra, e da uma enterradinha Sucesso do coroador, no rodó, e da novinha E terra, e terra, e da uma enterradinha E terra, e da uma enterradinha E terra, e da uma enterradinha Sucesso do coroador, no rodó, e da novinha Sucesso do coroador, no rodó, e da novinha É na hora da enterradinha, velho É show, vim! É o livro da menina, eu quero que o show Sua música é para o gol, em nome da menina Eu sou do show, para o meu parceiro Jorri E... A mais bendida e a mais faturada Marcos 6, o Moral de Crédito É só a missão, gravando aqui a moral legal É o livro da menina, eu quero que o show É o livro da menina, eu quero que o show Seja, 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 um momento Olha o momento, no gemido, no jumento É bem bonitinho, João Ó, 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 vai É no gemido, vai É no gemido, vai Ó, 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 vai É no gemido, vai É no gemido, vai Ó, 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 vai É no gemido, vai É no gemido, vai Ó, 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 vai É no gemido, vai Olha o gemido Ó, ó, ó Marcos 6, o Moral de Crédito Tá, é o senão, é o rei É a parte vaqueira, só você é para tocar o rei Aí embaixo o seu dedo, vai Bora, 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 perruxa Olha o momento, chega, 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 um momento Olha o momento, no gemido, no jumento Chega, 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 um momento Olha o momento, no gemido, no jumento Olha o momento, olha o momento, no gemido, no jumento Chega, 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 um momento Tomo, ó Ó, ó, ó Tá no gemido, vai! Só lembrando que sábado tem chamei, morrozeiro Olhando só também do 08 do centro, né? Vai, é show, velho Matheus Cidês, o moral de Fred Sant Vamos ver só, Michel, vai aí Amor não é segredo, é tachem E o meu término é esse Você tá arrumando o que ela revirou E o sentimento pedente E esse estranho estar minha vez Vai passar um dia, mas ainda não passou Sei que você poderia encontrar um cara menos complicado De uma pessoa não presente e não seja não passar Acertar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça um só, mais um favor Ainda não me chame de meu nem Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é maripício de esquecer Ainda não me chame de meu nem Ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é maripício de esquecer Maripício E o dia 15, o vaqueiro vai cá na cidade de Salveiro, que é uma mojota Uma pessoa não, brasileiro, barra caçando da guitarra A aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça um som, mas por favor Ainda não me chame de meu neve, ainda não me chame de bebê O que é assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é manifesto de esquecer Ainda não me chame de meu neve, ainda não me chame de bebê O que é assim que ela me chamava, e um apelido carinhoso é manifesto de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Olha o pinicado do rei 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 E tá todo mundo fazendo pinicado É bem gostoso assim, velho Vai, olha só Grava tudo ao vivo e já A um, 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 um O véi voltou, o véi voltou O véi voltou, o véi voltou Tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou O véi voltou, o véi voltou O véi nem é segurar, mas não vai Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei E tá todo mundo fazendo pinicado Do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei Olha o pinicado do rei E tá todo mundo fazendo pinicado Do rei No pinicado, pinicado do rei No pinicado, pinicado é gostoso No pinicado, pinicado do rei E tá todo mundo fazendo pinicado Do rei No pinicado, pinicado do rei No pinicado, pinicado, é gostosinho No pinicado, pinicado, do rei Tá todo mundo dançando no pinicado, do rei Essa é mais uma composição do meu parceiro Tony Baldoque E prenderam a mão, hein? Matheus C E vem os produtos show Olha aqui o véi voltou, o véi voltou O véi voltou, tá no meio do salão O véi voltou, o véi voltou Olha o pinicado, do rei Olha o pinicado, do rei Tá todo mundo dançando o pinicado, do rei Olha o pinicado, do rei Tá todo mundo fazendo pindicado do rei Neg richozin Ta todo mundo dançando pindicado do rei No pindicado do rei No pindicado pindicado neg �ozin No pindicado pindicado do rei Tá todo mundo dançando pindicado do rei Olha o meu som, bichão Trava tudo que é moral, ué Vai Seu Sérgio é seu barco de ronqueiro Vem a da Santa Rosa, tá mais nós aí Juntem, chorar, menino Olha o indicado, né, do Linho Aí é mais um, a seu menino Sucesso, mais uma da Palá de Amor, ué Matheus Cedês, o Moral de Pensa Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser seu nada Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Vamos Beijá-la Aperto assim na sua mão que não poder Vai, Padrinho Sei não, vixi, me ajuda Assim um dia você me chama Pra conversar demais sobre o ar E me fala que se apaixonou por alguém É esse dia aí E hoje na mente, esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade e esqueça Quem sabe disso? Começa Eu disse, ó Eu disse toda vez que você me disser Oi Eu vou ressonar e só oi Com meu peito gritar eu te amo Eu disse toda vez que você me disser Oi Eu vou ressonar e só oi Com meu peito gritar eu te amo Eu te amo Eu disse, ó Eu disse, ó Eu disse, ó Eu disse, ó A paixão do por alguém É esse dia aí E hoje na mente, esse dia Eu não quero que aconteça Bora, Maria Então só amizade e esqueça Eu vou ressonar e só oi Com meu peito gritar eu te amo Eu disse, ó Eu disse, ó Eu vou ressonar e só oi Com meu peito agredado, te amo Eu disse toda vez que você me disser Eu vou resolver isso hoje Com meu peito gritando, te amo Eu te amo Sucesso, tem mais um legal